Enfim, o Santos venceu o Palmeiras em uma partida em que o favorito era o Palmeiras. Mas o Santos foi para a Barueri com muita garra, com muita vontade. E o time estava concentrado, com sangue nos olhos. E é assim que a gente gosta de ver o peixe. E a terceira partida seguida que o Santos ganha. E a solução estava lá em casa. Não precisou de contratar nenhum grande nome de técnicos aí. E a solução do Santos estava em casa, com o Marcelo Fernandes. Um cara que já conhece o time de muitas datas. E por que tem que investir num grande nome Luxemburgo, Mano Menezes, Carrilho? E o Santos vence o Palmeiras em uma partida em que o Palmeiras começou dominando o jogo, com muito mais posses de bolas. E aqui eu tenho a estatística da partida entre Palmeiras e Santos. Chutes. O Palmeiras chutou 25 bolas. E o Santos 12. Quase um pouco mais do que o dobro de chutes que o Palmeiras teve em relação ao Santos. Agora, chutes a gol. O Palmeiras chutou 6 chutes a gol. João Paulo defendeu tudo. O meu cara estava com sangue nos olhos aí defendendo. E foi primordial na vitória do Santos. João Paulo foi o melhor em campo. Foi o melhor da partida. O Palmeiras chutou 6 bolas e o Santos 10. Posse de bola. Agora, aqui é a questão. Posse de bola. O Palmeiras teve 70% de posse de bola. E o Santos 30. É um absurdo. O tanto de posse de bola que o Palmeiras teve. E o Santos só 30%. E mesmo assim o Peixe conseguiu ganhar. Não foi fácil. O Palmeiras teve 508 passes. É por isso que teve 70% de posse de bola. E o Santos com 30% de posse de bola. teve 229 passes. Muito menos do que o Palmeiras. Agora, na sequência, eu vejo a entrevista de João Paulo, que foi o melhor jogador em campo. Merecidamente. Porque defendeu bola pra caramba, meu. E no final, eu vejo a entrevista do Abel Ferreira. Ele tá lá falando o porquê que perdeu, o que precisa ser feito e etc. E o que ele tentou. Ele tentou. Ele usou os jovens. Ele utilizou os jovens. Por sinal, o time do Palmeiras é muito bom. É porque o Santos tava na garra. Tava na adrenalina. No campeonato, onde a gente vinha muito pressionado, né? Por conta de resultados. E tava na zona de rebaixamento. Isso mostra o quanto foi importante a nossa vitória contra o Bahia lá. E a gente falou entre nós que, pra aquela vitória valer a pena, a gente tinha que começar a vencer mais. E parabenizar todo o nosso clube, o nosso grupo. Foi uma vitória sensacional. No momento, não há nada pra lutar até o fim. A não ser pelo prestígio de ficar nos quatro primeiros. E pelo prestígio de quem veste esta camisola. E ir vendo estes moleques. Perceber até que ponto é que eles estão preparados ou não. Para quando não ganhar, levar com estas críticas. São capazes de aguentar isto ou não. Porque isso depois faz a diferença. Se inscreva no canal, desce o like e ative as notificações. Assim o YouTube recomenda este vídeo para mais pessoas.